é mas aí parece que de cabine essas coisas parece que ele é maior do que o 7r né sim mano o 7r é o trator mais compacto agora o massa ele já é um trator mais para terra maior que deu mais peso e aí Paulinho Oi vai ter que cortar essa árvore aqui mano que a gente tem que tirar daqui do meio então eu vou cortar aqui você comprou sua motosserra onde hein eu comprei ele na feira do seu Zé ali mano tá vendendo por 40 filas eu comprei rapaz será que tá boa vai vamos ver mano mano eu te juro por Deus se isso aqui não funcionar eu vou tacar na sua cabeça vai não mano então taca desligado se for só não pode o Paulinho Oi desce seu motosserra aí mano pega aqui mano desce isso daí velho e e você tá vendo que você gastou 40 real toda essa merda calma aí calma aí deixa eu te dar uma fiada aqui na lâmina aqui aí ó vai tá falhando velho tá com problema isso daí mano tem que levar para consertar isso daí velho olha isso meu Deus do céu mano para com essa motosserra vai pichos aí lá no meio do mato lá vai pelo amor de Deus mano você me compra um negócio que não vale nada velho e sabe rapazes nós estamos aqui por o episódio 35 da nossa série fazendeiros de sucesso tem que o Paulinho falei Paulinho tranquilo é galera beleza maneja não beleza galera o Paulinho foi lá na 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 venda do seu Zé lá mano trouxe uma motosserra que não vale nada hein mano tá me falhando mais que não sei o que e galera é o seguinte ô Paulinho você lembra que tinha aquelas árvores aqui né lembra lembra então a gente cortou elas aí mano ah o Alex mais cedo aí tava com a motosserra boa dele aí que ele tinha comprado zero aí então ele cortou os tronco aí para nós só que ficou faltando aquela ali Paulinho então a gente vai ter que cortá-la depois e velho a gente vai ter que retirar esses tronco aqui depois para gente jogar aqui ó eu vou vou pegar na vou pegar a carreta aqui a gente tá jogando aqui galera ó por enquanto aí quando tiver um tempinho o Paulinho a gente aluga aquele implemento lá de triturar né é é isso aí a gente pega e tritura toda essa madeira e vem que a lasca dela e aproveitar uma grande em cima dessa madeira mas o Paulinho Oi faz o seguinte é a gente tem acho que a gente tem ainda batata para colocar a colher né certo é certo então pega o o o o o set e ela e vai colher na batata lá beleza que eu vou tá aqui com massa aqui eu vou tá abrindo o campo aqui e a gente já vai aproveitar e já vai mas é o motor do bicho aqui é o motor do bicho não foi amacinado até agora não a gente comprou ele zero aí mano o bicho tá zerado e pode ter a velha que a gente nem nem trabalhou nem andou com ele então hoje a gente vai tá maciando o motor do bicho ainda na base do larada e rapaziada e mano eu quero agradecer a todo mundo aí que tá curtindo os vídeos aí que tá curtindo a série e espero que vocês tenham gostado aí dos últimos episódios aí mano e desculpa não ter saído vídeo sábado aí tranquilo galera que eu tive que ir dar alguma trabalhada lá ajudar meu irmão terminou o serviço aí eu cheguei cansado e não pude estar gravando aí mas hoje galera como prometido aí para vocês lá pelas acho que mano 6 horas 6 horas acho que é bom é mano acho que é um horário bom velho que a hora que a galera sai da escola que eu cheguei em casa sim sim galera é o seguinte como prometido aí para quem tava acompanhando eu falei que eu ia tá vendo se eu conseguia postar 2 vídeos por dia então hoje é 6 horas aí a partir de hoje a gente vai postar 2 vídeos por dia aí tranquilo então passa 6 horas aí no canal de novo que vai ter um vídeo para vocês aí então vai ser 2 vídeos por dia e galera eu não vou prometer para vocês porque vai ser uma experiência nova para mim tá tanto para mim aí que eu nunca postei mais de um vídeo por dia né o polém é verdade então a gente vai tá fazendo essa meta aí para mim a gente consegue mas se Deus quiser vai estar tudo certo aí e vamos descer o pau nesse massa aqui mano vamos amaciar o bicho aqui só caciarado lá no fundo da terra aqui mano para o bicho amaciar para ficar bruto o negócio aqui rapaziada e polém vai para galera aí quanto cv tem esse massa aqui que a gente comprou mano 210 se não me engano Renato deixa eu só dar uma conferida aqui para você cara é 210 cv 210 o nosso 7r é mais fraco que ele né não um pouquinho mais forte pouca coisa um pouquinho mais forte é o do 7r tem 59 cavalos a mais 59 é pouca coisa de diferença mas vem parece que de cabine essas coisas parece que ele é maior do que o 7r né sim mano o 7r é um trator mais compacto agora o massa ele já é um trator mais para terra maior entendeu mais peso entendi mas mano o bichinho tá só no 12 aqui rapaziada o bichinho tá parado do lado no fundo aqui da terra mano a gente tem que retirar tudo isso daqui aqui ó polém oi tem como se retirar aqueles tronco que tá ali mano pega eles pega eles com o braço ali e joga do outro lado lá onde tem aquele montinho beleza que eu mostrei porque vai tá me atrapalhando aqui aí vai dar vai dar ruim aqui para mim eu vou pegar aqui virar o Hulk aqui agora hein mano vira o Hulk aí pega aí pega aí não tá tão pesado não mano tio e o Alex esteve carregando aí aí ó caramba hein a terra vai ficar meio grandona aqui rapaziada agora vai ficar só de bola essa terra aqui eu quero ver para nossa ter 560 subir coelho aqui ah não mas uma coisa que não vai ter que fazer o bolinho você tá ligado que quando você se abre um campo novo passar calcário passar calcário e fazer todas as coisinhas certinho para para o solo não ficar fraco tá ligado para dar uma cultura boa por enquanto que ele tá pedindo aqui é só o calcário só calcário é não mas vamos fazer tudo que é necessário aí né para gente deixar ali o sol é geralmente é a aradora e o calcário só que a aradora a gente já tá passando para abrir né então então aí já fica só calcário vamos dizer que como a gente tá abrindo aqui galera recentemente ele tá meio que fraco o campo né o polinho é mano esse aqui é tipo assim uma parte que foi de pasto entendeu quando você vai pegar uma parte que era pasto você você tem que hidratar o solo porque o solo tava acostumado com aquilo lá ele não era adubado não era calcareado aí quando você vai fazer plantação você tem que fazer essas coisas voltar aqui para trás deixa uma falinha aqui ó uma uma moita aqui rapaz não é que você vai fazer com esse toco aqui que ficou no chão mano mano sabe aquela máquina que retira isso tô ligado a gente vai alugar qualquer dia aqui do mesmo dia que a gente for alugar para fazer lasca de madeira a gente vai alugar ele também aí vai tá retirando esse toco do meio é bem carinho não vai acabar que curar uma acabada no meu aí com o nosso a nossa plantadeira né estourar um disco aí aí fica um príncipe né mano ele não é barato é um negócio de triturar até barato mas de moe meu amigo o mais barato é 3 mil para alugar alugar quanto que custa ele para comprar para comprar 64 moça mãe que diferença não quero mais não o rapaz do céu aluga mesmo não tem que vender um rim ali rapazada poder poder comprar um bagulho esse você tá louco mano prefiro alugar mesmo aí pagar 33 conta aí para alugar ou não né mano é vai saber a gente desviar do toco por enquanto aí vai ver vai ver que o renan ganha na mega cena a gente não tá podendo gastar agora galera porque a gente meio que tá com 75 mil na conta ali e antes do vídeo a gente tava tava com quanto 30 e poucos mil é 30 e poucos aí a gente fez uma livezinha lá no facebook e a gente tava trabalhando aí para quem conferir as lives e dá uma passadinha aí todos os dias aí a gente vai tá tentando fazer live também e mano a gente dá uma adiantadinha depois eu vou estar mostrando a renda para vocês aí para vocês não pensarem que a gente está usando o cheat eu vou mostrar tudo aí para vocês é paulo é realmente manter gente que vem nos comentários e fala que a gente está usando um cheat para evoluir na fazenda mano aqui nessa série galera a gente não está usando um cheat nenhuma o nome já diz tudo mano fazendo desde o processo velho evoluir aí o polém tá cheio de tronco aqui ó é eu vou pegar mano o bichão tá aí no tronco não tem mais não renan o último tronco que tá aqui olha em cima ali no meio onde eu passei deixa eu ver aqui dá uma olhadinha lá para você ver tem tá cheio de tronco ali ainda tá certo é eu não vi deixa eu ver aqui e tem dois tronco dois tronco aqui então pega ele aí e joga lá também ó o trem acabou rapaz se eu te falar uma coisa foi eu fui passar ali ô paulinho vai lá vender a nossa batata que tava dentro do reboque ali né você lembra né lembro lembro rapaz você acredita que na hora que eu tava passando a linha do trem o trem fechou mano o trem só carregando eu em cima dele velho de ele com reboque no batata e tudo galera o alex tentou pintar ainda pintar tá certo aí tá falando coisa que certo tudo certo tentou pintar galera mas só que não deu tempo mas ele não conseguiu mas o trem anda 83 por hora ainda nem tempo é essa história que você não mas é que ele vem mano ele só saiu carregando eu com reboque tudo em cima dele velho foi muito engraçado mano esse trem muitas vezes ação carregando eu o alex velho uma vez eu tava vendo contra o trem velho uma vez já carregou eu já tipo assim tá ligado aquele quad track aham tá ligado mano você acredita que essa cancela fechou no meio do quad track velho nossa senhora aí já sabe né eu várias vezes eu passei por essa eu acho que acabou mano acabou já derruba bicho lá depois beleza mas não vai ter como derrubar né nossa motosserra tá com problema né mano que é que eu vou faz o seguinte mano vai lá devolver sua motosserra para o seu zé lá porque se eu for lá eu vou brigar com ele mano tá mano calma aí pega o dinheiro de volta lá e compra uma motosserra decente pelo amor de deus deixa eu ir aqui vai lá e compra uma nova dessa daí dessa marca aí deixa eu ir na loja então renan já volta beleza vai lá e pelo amor de deus galera o paulo em tudo que vê ele quer comprar mano aí depois ele compra as coisas aí ruim aí depois a gente tem que tá devolvendo aí depois a pessoa acaba falando que a gente que estragou mano aí eu sou eu sou aquela cara com o palco curto aí eu não aguento mano eu saio brigando para todo lado aí aí não dá certo né tem que manter a paciência aí rapaziada então eu já mando o paulinho lá porque senão não dá B.O. aí depois chega a polícia né Oi aí ó comprei a motosserra vamos ver agora oi se presta pelo amor de deus velho velho você comprou nova né comprei no zero pagou mil conto na motosserra pelo menos isso né ó preço tem é vamos ver se o seu preço vale o que o que pagou é vamos ver se ela vale o que pagou mano vamos ver Renan sai de baixo vamos ver vamos ver derruba bicho aí vai ó ó ó ó tá difícil aí ó ó aí ó madeira madeira caramba hein rapaz e agora valeu hein dinheiro bom calma aí Renan você me permite usar o seu fendit meu fendit meu fendit é não pica ela e joga lá mano depois a gente pegar com a mão mãe corta em pedaço que dá para carregar senão depois você não consegue carregar beleza vamos parar aqui ó ó ó bichinha mas agora é boa mano vamos acordar para não passar por cima do Paulinho ali aí terminar esse pedaço aqui ó caramba mano aqui vai dar um terrenão hein rapazada dinheiro bem investido aqui e vai dar quase dois terrenos do campo 17 mano a gente vai tirar uma colheita muito boa aqui velho se liga vai tá tá duplicando o campo 17 na verdade sim sim olha isso e como quase acabando e conseguiu ele cortando aí a corta uma motocera tá te lindo corte dela velho olha isso não é outra coisa né você comprou da mesma marca não de marca diferente agora mano a qual marca que é husqvarna husqvarna como é que é husqvarna rapaz do céu será que é assim que fala mesmo eu tô achando que você errou hein como é que fala eu sei lá nem eu sei como é que fala mas eu eu tô achando que você errou velho sério eu não sei que é que fala é husqvarna que é escrito mas Husqvarna Eu acho que é isso Será? Alguém que tem essa motocicleta, essa marca aí Deixa nos comentários aí, galera É que é a motocicleta da minha família É marca diferente É qual? Steel A da Steel é boa, mano A da Steel que o seu Zé vendeu por 40 pila pra mim Ah, mas já tava muito tempo usada, né, véi? É, gente, nada contra as marcas, viu? Pelo amor Não, nada não, mano A gente só faz daí na zoeira E aí teve gente picotando já as marcas aí É Olha aí, já tamo quase terminando Já foi metade do campo, na verdade Caramba, mano O Alex tava passando aqui Ele fez uns Uns bagulho doido aqui, véi Uns biboca Pessoal cortando pra do lado aqui Acho que ele tava bêbado, viu, galera? Deixa a hashtag que é Alex bêbado Nos comentários aí Porque eu acho que o bicho tava bêbado Porque olha o que que ele fez ali Não, vou fazer um montinho mais pra cá Porque tá muito longe de ficar indo pra lá Beleza, pode fazer Vamos terminar aqui Vamos terminar aqui Pegar essa moita aqui, ó Olha Rapaz, a melhor aquisição que o Ney fez, hein Tem comprado um tratorzinho desse, hein Ele é mais fraco que o 7R, mas o bichinho tá tinindo, mano Imagina, como o filipo aqui dele Ele tem mais peso Ele tem mais peso, né? Ele tem mais peso, mas a frente dele fica empinando Não sei se você percebeu O arado, ele empina mesmo Vai empinar mesmo É que o trator já tem peso na roda de traseira, entendeu? Já fora um pouco, tá ligado? Tô ligado? Pode perceber, galera Que ele dá uma... Ó, ó, ó Patinando, ó Ó, empinando, galera, ó Tá ligado? Ele dá uma empinadinha Mas isso aí, nada que um pezinho não resolva depois É, mano Mas tá... Tá de boa o serviço aqui, mano Tá sofrindo de boa aqui Então tá tinindo Tamo amaciando ele já como, filho Na paulada, filho Aqui nós é assim Amaciando na paulada Aqui quer deixar o trator limpo? Guarda e dê de casa É, guarda na garagem lá Faça cera Deixa guardado lá Mas aqui nós metemos um negócio pra trabalhar mesmo No bruto Tem que ser na brutalidade aqui Mas então é isso daí, galera Vamos ficando por aqui com o episódio 35 Espero que vocês tenham gostado aí Então se você já gostou Já compartilha aí Tamo rumo a 75 mil aí Então Deixa aquele like pra tá ajudando E não se esquece, mano Hoje é 6 horas aí Vai tá saindo o segundo episódio aí No segundo episódio não Mais um vídeo do episódio da série aí O segundo vídeo do dia É, isso mesmo, mano Eu me confundi tudo aqui Então a gente vai tá tentando postar aí Dois vídeos ao dia pra vocês E, mano Eu não vou prometer ainda pra vocês, tá? Porque como eu falei Uma coisa nova pra mim que eu vou tá fazendo Então Fica todo mundo com Deus Um abraço Falou, Paulinho Tamo junto Valeu, Renan É nóis Tamo junto, rapaziada Um abração Fui! Transcrição e Legendas por Quintal Tchau, tchau.